Boca Miúda, com a colunista Renata Cristiane. Oferecimento Hospital do Lagos. Renata. Estamos de volta, minha gente, pra falar de Cabo Frio, o prefeito José Bonifácio concedeu uma coletiva de imprensa no final da tarde desta segunda feira no auditório da prefeitura, ao final do encontro com jornalistas, inclusive, nós colocamos ele ao vivo aqui na programação da costa do só FM, o encontro foi pra fazer um balanço geral dos cem primeiros dias da gestão dele à frente do município. Ao oportunidade serviu, inclusive, pra falar sobre atraso salarial, salário de dezembro décimo terceiro, que o ex-prefeito deixou em aberto e que José Bonifácio disse que está tentando quitar, mas preferiu não fixar uma data ainda pra finalizar o pagamento daqueles que não receberam até agora. Um outro assunto também tratado foi lockdown, o prefeito descartou a possibilidade de fechamento da cidade, falou que está fora de cogitação. E um outro assunto também muito importante foi o Unilagos, o hospital particular, que o governador Cláudio Castro esteve aqui em março do historiano e fez a promessa que abriria essa unidade na mesma semana para atender os casos graves de covid aqui na nossa região. Promessa essa que até agora não foi concretizada. Aí o Zé, daquele jeitinho dele muito peculiar, lembrou do ditado da vovó, né? Ele disse o seguinte, é como dizia minha avó, é melhor não contar com ovo no cê da galinha. Ele falou assim mesmo, arrancando gargalhada de todo mundo. Ele disse que não se deve fixar prazos pra não se cair na falta de credibilidade. Ele destacou porque a população não aguenta mais promessas mal feitas e por isso é melhor evitar dar uma data e com isso acabar se queimando com o povão. Não é que o Zé tem razão? Se você quiser conferir os detalhes dessa entrevista, dessa coletiva de imprensa e saber tudo que foi falado, é só chegar lá no portal rc24h.com.br. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Renata Cristiane, direto de Cabo Frio para os ouvintes da Costa do Sua Efe. Com vocês eles todos. Valeu Renata.